É hora de voltar ao batente, de pagar as contas. O comércio voltou à normalidade. Lojas, lotéricas, tudo funcionando. Mas segundo os comerciantes, a população não está no mesmo pique não. Ainda estão curtindo a ressaca do carnaval. Pode ver que o pessoal está aqui, mas está meio devagar por enquanto. Estamos esperando. Eu acredito que o comércio só vai começar a partir de março. Então nós temos que ir aguentando até chegar o período. Está normalizando, aos pouquinhos. Recuperar o dia perdido, esperando o movimento crescer um pouquinho. Ainda está meio paradinho? Está meio parado, mas se Deus quiser vai melhorar. Movimento intenso mesmo, somente em bancos e lotéricas. Principalmente para pagar as contas que venceram nos últimos dias de feriado. Pagar a conta, pagar o óculos, pagar tudo. Acabou o carnaval? Acabou tudo, é o carnaval. Tem que só pagar as contas. E fazer o que aqui para o centro? Pagar a minha água. Já os órgãos públicos, como a prefeitura e o governo do estado, emendaram o feriado. Hoje foi ponto facultativo. O atendimento só volta ao normal nesta quinta-feira. O atendimento só volta ao normal nesta quinta-feira.